Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia de pura diversão. Estamos saindo de casa, indo direto lá para o Beto Carreiro aproveitar, curtir férias e tem muita dica lá. Vamos curtir um pouco com a gente? Então simbora! Você sabia que o Parque Beto Carreiro é considerado o maior parque temático da América Latina? E está situado em Santa Catarina. Dessa vez, tiramos o dia para curtir mais os brinquedos infantis. Mas se você é do tipo que adora sentir adrenalina no sangue, então vale uma visita para aproveitar os radicais. Acompanhe com a gente como foi esse passeio. Olá pessoal, chegamos aqui no Parque Beto Carreiro, na cidade de Penha. A estrada 101 estava com pouco trânsito, mas viemos até que rápido. Mas olha só, dá uma olhada aí na entrada. Está bem cheio. A gente achou que por ser quinta-feira, já está mais vazio, mas estacionamento lotado. Mas é assim, mês de Julho, de férias. A gente vai mostrar aí alguns brinquedos que a gente conseguiu ir, se está muita fila ou não, vem com a gente. Aqui a fila da bilheteria, mas a gente já comprou pelo site. Valor como esse mês tem promoção. Cidades aniversariantes aqui da região, como o Balneário Camboriú, tem uma promoção e a gente pagou quase metade do valor. Foi R$ 100,00. Preço normal ali pelo site era R$ 190,00. A gente vaiiar e-vали com maravilhosa, pois na две driné comố. En� leaveaziada ali com raio do valor. Cinco anos e- half pré an índemi. A gente vai京ar lá zoals boca é-há-baix. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Andamuyuicka. Mens e-mensa nova. Não, 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 não. Eu venho... Batei-mensa. A CIDADE NO BRASIL 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 É... Só não deu pra ir nos mais radicais Mas não é por medo não, né? A gente é corajoso Mas muita fila, então demos prioridade aí pros... ...prinquedos mais infantis aí, né? Mas Maria Alice gostou, né? Então é isso E foi o quê? Nós De... Demais Demais É isso aí, pessoal Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau